Olá amigos, é quinta-feira, começa agora mais inédito o programa iAmigos aqui na internet. Eu sou Ricardo Niem, idealizador do projeto iAmigos pelo audiovisual e apresentador do programa iAmigos na internet, que você pode nos acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br Também pode se inscrever lá no nosso canal de vídeos no www.youtube.com.br e também pode assistir no nosso blog programa iAmigos.blogspot.com.br Também pode acompanhar através das redes sociais, a nossa nova página no Facebook é o www.facebook.com.br Também pode seguir a gente lá no Twitter no arroba programa iAmigos e se quiser pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail contato arroba iAmigos.com.br É quinta-feira e como você já sabe o programa iAmigos traz aqui na abertura falando um pouco aí de cinema com os filmes que estreiam aí nas salas de cinema aqui na região de abrangência do programa iAmigos. A seguir vamos trazer as atrações culturais desta quinta-feira com a nossa agenda cultural. Tem homenagem aí aos aniversariantes desta quinta-feira com a nossa coluna de rede social. E para finalizar, vamos trazer aí os resultados dos próximos jogos com a nossa coluna de esportes. Preparados? Então vou rodar a nossa nova vinheta de abertura e daqui um minuto e meio voltamos em definitivo com o programa iAmigos na internet. E aí, está no trânsito? Está na academia? Está em um lugar que você não pode estar ali observando o seu computador, o seu smartphone? Não tem problema. Agora você pode também ouvir o programa iAmigos. Convido você então a também escutar o nosso programa Radio e Amigos no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Radio e Amigos e escolha o programa que você quer ouvir. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos E aí, está no trânsito? Estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos na internet. E para abrir o programa de esta quinta-feira, nada melhor do que falar dos filmes que estreiam nas salas de cinema, na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Periscaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com o nosso cinema. Cinema Estreias O esquilo Scrat tenta capturar a sua nós agora no espaço, mas acaba desencadeando uma catástrofe cósmica que ameaça a vida dos seres da Terra. Para evitar que isso aconteça, Manny, El, Diego, Shaira e Sid embarcam em uma missão para reverter esta situação. No caminho, encontra uma espécie de vale espiritual liderado pelo excêntrico Shangri-Lama, um lama que tem obsessão com yoga e juventude. Sem a ajuda dele, o futuro do grupo está condenado. Estreias O drama Florence e quem é essa mulher conta a história de Florence Foster Jenkins, que é uma nova ayorquina herdeira de uma grande fortuna cujo sonho é ser uma grande cantora de ópera. Entretanto, ao contrário do que pensa, ela tem uma péssima voz. St. Claire Byfield tenta protegê-la, mas depois de um concerto desastroso, sua carreira ficará em perigo. Estreias O drama Julieta, que sofre com a morte de seu marido, Showan, sua filha, Antia, acaba precisando lidar com a depressão da mãe, mas elas se distanciam muito nesse processo. Quando a garota completa 18 anos, sai de casa sem dar satisfações e faz com que Julieta perceba o abismo entre as duas. Envolto em temas densos como destino e culpa, o longa retrata a história de uma mãe que vive uma incerteza depois de ter sido abandonada sem explicações. O roteiro ainda destaca o mistério que nos leva a deletar pessoas de nossas vidas, como se elas não tivessem deixado alguma lembrança. Estreias E estreia também, nas salas de cinema, Aventura Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. Após ficarem famosos com a divulgação do clipe de Panapaná na web, a turma da Escola Mundial acaba chamando a atenção de um famoso músico brasileiro, que os convida para participar de seu show. Entretanto, o show vira um pesadelo depois que os vilões Gonzales e Gonzalito, que acabaram de fugir da prisão, armam um plano para sequestrar Maria Joaquina. Vem aí, Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. Os outros filmes que estão em cartaz nas salas de cinema, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Agora no programa Ai Amigos, dando continuidade às atrações culturais desta quinta-feira, na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba, nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista, com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural Quinta O espetáculo de circo Um Dia com a Família Burg, com os palhaços Gonçalves, Sobolha e Sepúlveda, no espaço Arena do Sesc Campinas, nesta sexta-feira, às duas e meia da tarde, entrada gratuita, classificação livre. O espetáculo de danças, formas que o acaso e o vento dão às nuvens, é inspirado no livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, na área de convivência do Sesc Campinas, nesta sexta-feira, às sete horas da noite, com a entrada gratuita, classificação livre. A historiadora piracicabana Marli Perecin fala sobre aspectos da cultura nos primórdios de Piracicaba, no espaço de tecnologia e artes do Sesc, Piracicaba, nesta sexta-feira, às sete horas da noite, entrada gratuita, classificação 16 anos. O espetáculo de teatro Alma Boa, uma parábola chinesa, conta a história de três deuses misteriosos em busca de uma alma boa, no teatro do Sesc Campinas, nesta sexta-feira, às oito horas da noite, classificação 16 anos. O comediante Tiago Ventura apresenta o seu stand-up comedy Isso é Tudo Que Eu Tenho, no Teatro Brasil Cris, no Shopping Iguatemi Campinas, nesta sexta-feira, às nove horas da noite, classificação 16 anos. O humorista Ari Toledo volta à região para apresentar o espetáculo de comédia Ari Toledo 5.2, no Teatro Municipal de Paulínia, nesta sexta-feira, às nove horas da noite, classificação 16 anos. A revelação da música sertaneja Léo Rodrigues se apresenta na Usina Sertaneja, em Indaiatuba, nesta sexta-feira, às dez horas da noite, classificação 18 anos. O cantor Belo apresenta os seus grandes sucessos na Orion Club, em Campinas, nesta sexta-feira, a partir das onze horas da noite, classificação 18 anos. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no programa Ai Amigos, vamos abrir espaço aí para os resultados e os próximos jogos com a nossa coluna de esportes. NIMI, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Jogos de ida da semifinal da Copa Libertadores 2016, ontem no Morumbi, em São Paulo, o tricolor paulista perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia por 2 a 0. Hoje, às nove e quarenta e cinco da noite, tem a outra semifinal no Equador, entre Independiente Del Valle e Boca Juniors da Argentina. Copa do Brasil Resultados de ontem, da segunda fase, jogos da volta, realizados ontem. O Figueirense se classificou ao vencer pelo placar mínimo o Sampaio Correia e enfrentará a Ponte Preta na próxima fase. Outro que se classificou foi o Paissandu ao vencer o Operário do Paraná por 2 a 0 e enfrentará o Juventude na próxima fase. E abrindo a terceira fase nos jogos de ida, ontem o Fluminense e o Ipiranga Gaúcho empataram em 1 a 1. E no outro jogo da rodada, o Vitória da Bahia perdeu em Salvador para o Cruzeiro por 2 a 1. Hoje, tem o América Mineiro recebendo o Fortaleza no Estádio Independência, às nove horas da noite. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. Agora no programa, ai amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais. A homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira com a nossa coluna de rede social. Rede Social Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta quinta-feira, 7 de julho de 2019. Os parabéns vão para a nossa amiga Miyako Mura, da cidade de Mojis, das Cruzes. Também faz aniversário hoje o nosso amigo Pedro Cruz, da cidade de Piracicaba. Também faz aniversário a nossa amiga Patrícia Briano, da cidade de Americana, que eu conheço desde os tempos de Sijope. E também a nossa jovem coleguinha Vitória Silva, também da cidade de Americana, foi minha aluna de informática. E se você faz aniversário também nesta quinta-feira, assim como os nossos amigos, receba aí o desejo de feliz aniversário. Compartilhe também com a sua família, os seus amigos e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.aiamigos.com.br O programa Ai Amigos desta quinta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, sua paciência e o seu carinho com o nosso programa. E quero também desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quinta-feira. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. É quinta-feira, pré-sexta-feira e é vida que segue. Se você quer assistir de novo ou perdeu algum dos programas, assista o nosso programa Ai Amigos no iAmigos Play. No www.iamigos.com.br Clique lá em Amigos Play e assista de novo aí, prestigie o nosso programa Ai Amigos na internet.